Além disso, o Hubble estava com um problema nos painéis solares. Cada vez que a gente apontava o Hubble, o Hubble dava uma voadinha, que é problemático, porque você quer uma precisão no seu apontamento. Se o negócio está meio que voando assim, não dá certo. Então, tiveram que consertar isso e consertaram. Hoje o Hubble é bem preciso no seu apontamento. E, como eu disse antes, tudo custou 174 milhões de dólares. Aí está, então, uma imagem do trabalho dos astronautas indo lá consertar o Hubble. Ali é a famosa câmera que eu falei para vocês, a Weave Peak 2. Ela é grande. Aliás, hoje ela está lá em Washington, no museu. Se vocês quiserem ver a Weave Peak 2, ela está no Smithsonian de Washington, D.C. É só ir lá e olhar. Ela está lá. Ela é do tamanho desse sofá, mais ou menos. Ali em cima está dizendo, um bilhão de vezes mais sensível que o olho humano. Então, quando as pessoas me perguntam se as imagens do Hubble são verdadeiras, se é assim mesmo, a resposta é, é assim mesmo. Mas nós, com os nossos olhos, não podemos ver assim. Porque a gente não tem essa capacidade de ver com tanta precisão. É uma invenção da ótica que a gente aumenta, magnifica a imagem, aumenta a imagem. Então, a gente pode ver coisas que não daria para ver o olho nu. E as cores são verdadeiras? Sim, são. Mas não como a gente vê com os nossos olhos. Porque nós não temos esses detetores que o telescópio tem. Mas a gente tem um código que a gente transforma as cores com coisas físicas. O astrônomo é um cientista, né? Então, a gente tem um código que a gente vê. Ah, é mais quente? É dessa cor. Ah, tem oxigênio? É daquela cor. Tem hidrogênio? É da outra cor. É assim que a gente... Então, tem um código de cores para o Hubble. Aliás, não é só para o Hubble, não. Isso é também utilizado em muitas outras áreas da astronomia. Outros telescópios. Aí está o Hubble lá em cima do astronauta, está vendo? Se quem tiver problemas de tontura, não pode ser astronauta. Aí está a imagem do solo, a imagem frustrante com o Hubble. E agora, a imagem com o óculos. Agora, vejam a diferença que é, vendo do solo... Você não consegue ver os detalhes aqui, ó. Agora, você vê tudinho. Essa que é a potência do telescópio espacial, acima da atmosfera terrestre. E aqui é uma imagem, que eu me lembro direitinho, quando saiu essa imagem pela primeira vez. É uma imagem mostrando a câmera antiga, que era a PC1 e a câmera 2, que é a PC2. E a diferença fora do foco e agora no foco. Não é somente porque é uma câmera melhor, mas também porque agora está consertada o foco do telescópio. Bom, e onde que se faz tudo isso? Bom, isso é feito em uma das agências da NASA. A NASA, um dos centros da NASA. A NASA é uma agência espacial, né? Ela tem 10 centros nos Estados Unidos. Um deles chama Goddard Space Flight Center, que fica nos arredores de Washington, D.C., na cidade de Greenbelt. E esse centro é o centro responsável pelo Hubble. Outros centros são responsáveis por outras coisas. Por exemplo, o centro de Houston é responsável pelos astronautas, os treinamentos dos astronautas. O centro, o JPL, Jet Propulsion Laboratory, na Califórnia, faz mais coisas relacionadas ao sistema solar. Os robozinhos que estão em Marte não são feitos na NASA. A NASA não são feitos no Goddard, são feitos no JPL. Então, a NASA faz um programa de concorrência entre os seus centros para ver quem que vai sediar qual projeto. E aí, é uma competição danada, né? Porque vem muito dinheiro, dependendo do projeto. Porque lembra que não é tudo feito na NASA. É feito, por exemplo, na Lockheed Martin, que é uma companhia de foguete, de avião. É feito na... Esqueci o nome das outras. Bom, já já eu lembro. Não lembro. Rafael, ajuda. Lockheed Martin é outra, como é que chama? Bom, não importa. São... Grumman, Grumman, Northrop Grumman. É uma outra companhia que faz contratos para a NASA de foguetes e de satélites. Fazem, por exemplo, o novo satélite que a NASA está fazendo, que eu vou mostrar no final do telescópio. É feito por uma delas. Então, esse aqui é o centro da NASA, é onde eu trabalho. O Rafael também trabalha lá. O Rafael é estudante de doutorado lá. Ele vai falar hoje à noite. Esse edifício aqui tem o que a gente chama de uma sala limpa. Essa sala limpa é uma sala onde faz os testes do satélite. Antes dele ser mandado, ela foi feita para o Hubble. É o edifício do Hubble. Mas a gente agora utiliza para outros satélites também. E ela tem um vácuo quase perfeito. Por isso que chama sala limpa. Para entrar lá, tem que estar todo com aquela roupa de médico. Não pode entrar com um sapato de lá de fora. Nada disso. Então, esse aqui é o centro do Hubble no Goddard Space Flight Center. Mas, além disso, existe um outro centro. Este é o Centro de Operações Científicas do Hubble. Que a gente chama de Instituto do Hubble. Ele não fica dentro da NASA. Ele fica dentro da Universidade Johns Hopkins. Na cidade de Baltimore, em Maryland. É lá que eu moro. Eu comecei a minha carreira de NASA a ir nesse instituto. Aqui. Esse instituto, então, é onde se faz pesquisa com o Hubble. São 500 pessoas nesse instituto dedicadas a um instrumento. O Hubble. Bom, agora eu vou mostrar algumas imagens. E vou contar mais histórias. Porque mandou o satélite. O satélite estava quebrado. Consertou o satélite. E aí, acabou? Não. O Hubble era para ser, para durar pelo menos 15 anos. De 15 a 20. Nós só falamos de 3 anos. 3 anos foram os 3 anos ruins. Agora falamos coisa boa, né? Então, agora o Hubble começa a mostrar para a gente o universo. E mostra uma janela do universo que a gente não conhecia antes. E lembra da câmera que eu falei que é a minha favorita? A Weave Pick 2. É essa daqui. Ela tirou essa imagem que vocês já devem ter visto antes. E chama os pilares da criação. Também conhecida como a nebulosa da águia. Da Eagle Nebula. E ela mostra, pela primeira vez, em detalhe, as nebulosas gasosas. Essas nebulosas gasosas vão dar, é onde vão nascer as estrelas. E a gente não conhecia a estrutura dessas nebulosas antes, porque não dá para ver da atmosfera em detalhe. E foi tirada em 1995. E vocês já devem ter notado que essa câmera tem um formato esquisito, né? Ela parece que está faltando um pedaço aqui. E está mesmo. São três câmaras. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. Uma aqui, uma aqui. E aí 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 O O Colúmbia Queimou antes E eu não estou conseguindo ver a data aqui Eu já não lembro mais data nenhuma 2003 Desastre foi em fevereiro de 2003 Então O O Colúmbia Que era para levar Os astronautas Para o Hubble E Não só porque o Colúmbia Explodiu Mas também Porque a NASA Fez E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto